Irmãos, ela vai contar um testemunho de algo que Deus fez, de uma vitória pra dela, que é a vitória da casa própria dela, né? Amém? Como foi que aconteceu? Eu comprei numa casa, aí faltavam três parcelas pra que eu pudesse quitar a dívida. Então, a mulher, a dona da casa, começou a ligar com a personalidade, porque tava com dois meses que eu não tava com a parcela. A parcela de presenciais. Aí ela começou a ligar, dizendo que queria o aluguel, aí eu falei pra ela que eu não podia pagar agora, porque eu tava desempregada, o meu marido também tinha desempregado. Aí ela disse que, pois então, nós vamos ter que fazer um negócio. Aí ela, eu tinha um freeze na minha casa, que eu ainda tava pagando. Aí ela perguntou se eu queria dar o freeze num valor de três parcelas. Eu diria R$ 1.800 a ela. Aí eu disse que não. E se ela tivesse pegar o freeze num valor pelo menos de cinco, eu agradeci a ela, né? Aí ela disse que não, que não podia. Aí eu disse assim, pois então, nós vamos brigar na justiça, porque eu não tenho como pagar. E a Sônia pegou o patroquete-mãe da casa todinha. Ela foi e falou assim, pois a mão já é R$ 1.500,00 pra mim, que eu fiz a todinha. Aí eu falei, não, vamos ter que tomar manjar. Aí eu fui pro monte, na segunda-feira, na última, foi o último dia da campanha. Eu fui pro monte. Aí, quando eu cheguei no monte, eu peguei e disse, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer. Eu te emprego a minha casa nas tuas mãos. Se a minha casa tiver de ser minha, vai ser. Se não for, não tem problema. Senhor, faça a sua vontade. Aí eu já tinha pagado a casa quase toda, já só faltava esses R$ 1.800,00. E ela não queria a cor do cheiro nenhum, não queria isso. Aí eu empreguei a minha casa na Deus. Lá no monte eu disse, seja feita a sua vontade, não tem mais como mudar. Aí fiquei com o monte, todo tempo eu pedindo a Deus pra ele me dar uma solução, Senhor, o que é que eu vou fazer. Aí quando eu cheguei em casa, assim que eu cheguei em casa, eu olhei o celular, tinha uma ligação perdida. Era de lá, de São Paulo, porque eu moro em São Paulo. E eu pagava pela caixa. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, a minha já vem perto do bagulho. Aí tudo bem. Aí quando demorou uns 15 minutos, o telefone tocou e eu atendi. É o esforço dela. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu queria falar com você, eu se diga, seu tio. Aí ele falou assim, ó, você tem uns frizzes aí? Aí eu disse, tenho. Pois, vamos fazer um negócio e eu, vamos. Eu vou pegar o seu frizzes no valor da casa todinha. De hoje em dia, a casa é sua. Aí eu, pronto, me atrevei. Isso aí foi contato com meus amigos, saí contato com meu marido, com meu pai, com a minha mãe. E eu disse, meu Deus, como o senhor foi rápido. Aí pronto, eu saí do tolo, eu venho até de ter. Aí ele, amanhã, eu vou pegar o frizzes e mando as fronçolas da sua casa. E eu vou todas frizzes lá em casa. E agora eu vou hostecer a casa em mim. Graças a Deus. Não é perfeito, meu Deus. Veja, ela falou que ela tomou. A palavra do Senhor disse, toma minha esconderte. E ela estava angustiada e ela clamou. Nós estávamos fazendo o último dia de campanha. Eu, quantas mulheres participaram dessa campanha, levantaram a mãe? Nós fizemos a campanha só com as mulheres no monte, sesta segunda-feira. E na última segunda-feira, ela recebeu a vitória. Amém? Deus socorreu e hoje ela está na casa dela e não deve mais nenhum centavo. Porque o nome de Jesus tem poder. Amém? E o Senhor socorreu. Palmas bem alegres para Jesus. Amém? Amém, glória a Deus.